Foi no baile do Paulinho, que a novinha veio dançando Foi no baile do Paulinho, que a novinha veio dançando Ela já veio com o popô e já veio logo me acertando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Sovinha tu tá na reta, agora vou penetrando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com o pão que eu tô atirando Foi no baile do Paulinho, que a novinha veio dançando Foi no baile do Paulinho, que a novinha veio dançando Ela já veio com o popô e já veio logo me acertando Ela já veio com o popô e já veio logo me acertando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Novinha tu tá na reta, agora vou penetrando Novinha tu tá na reta, agora vou penetrando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com o popô que eu tô atirando Oh, 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 tá com pão que eu tô atirando Oh, 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 tá com pão que eu tô atirando